Um incêndio destruiu um apartamento hoje na zona leste de Porto Alegre. As chamas começaram por volta da uma e meia da tarde. O fogo atingiu dois apartamentos no primeiro andar do prédio, na Avenida Bento Gonçalves, número 1515, no bairro Santo Antônio. O local estava vazio e ninguém ficou ferido. Alguns moradores do condomínio se sentiram mal por conta da inalação de fumaça e precisaram ser atendidos pelo SAMU. Equipes do Corpo de Bombeiros foram acionadas e controlaram as chamas. Houve uma explosão no local com origem não identificada. As causas do incêndio estão sendo investigadas.